Olá, muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2024, dia de Santa Mônica. Você que é mãe, feche os seus olhos agora, vamos fazer uma oração juntamente com Santa Mônica pelos filhos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Querida Santa Mônica, grande santa que rezou pela conversão de Santo Agostinho, que lutou muito pela conversão do seu filho, grande intercessora que compreende todas estas mães que aqui estão reunidas em oração, a senhora que sabe o sofrimento de uma mãe para a conversão verdadeira do seu filho, da sua filha. Por favor, querida Santa Mônica, nós pedimos a sua intercessão agora para as nossas famílias, em especial para os nossos filhos. Diga agora para Santa Mônica para que ela interceda junto ao Pai Celestial, em nome de Jesus, pelo seu filho, sua filha. Diga o nome de cada um deles. Vai lá!